É o Feminíssima Beleza e Saúde entrando no ar. Hoje tu vai dar espaço para os teus pupilos. Minha equipe, né? Todo mundo tem que aparecer. É verdade, né? Tem que mostrar seu trabalho. Hoje nós vamos falar com a Lizete sobre esmaltação de gel, que é super bacana. E que está fazendo o maior sucesso. É, agora a gente viaja e fica 15 dias fora e não precisa retocar uma. A Dani, tem muita coisa bacana, não é, Gilson? E essa tua equipe está cada vez mais qualificada, mais importante, não é? Isso é bacana. Nós todos aqui somos muito antenados e muito ligados e muito sintonizados também. Então, todo mundo tem que mostrar seu trabalho. Com certeza. Todo mundo faz um trabalho de qualidade. Então, acho que isso é super importante. É, então, hoje tem muita matéria aqui no Feminíssima. Beleza e Saúde. Você não pode sair daí, mas também não pode deixar de vir aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Fazer o seu visagismo. Trazer aquele encontro do interior com o exterior, não é? Essa é a proposta. Essa consulta, neste momento, ainda está sendo gratuita, porque o Gilson abriu o salão faz pouco. Então, é uma maneira de comemorar, não é? Exatamente. E de poder presentear a vocês com uma consulta gratuita de visagismo. O Gilson Colares Visagismo e Beleza fica aqui na Carlos Traim Filho, com a esquina com a Anitta, com o estacionamento. E... Número 565. 565, que eu ainda não decorei. É porque você é o teu número que vai decorar, não é? É muito número. Não decora nem um. É muito número. E a gente quer todo mundo aqui. Então, não sai daí que o programa está apenas começando. E é direto dessa sala super gostosa, que é a sala da Dani, aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza. Que hoje, ó, nós vamos desvendar esta caixinha aqui. Essa caixinha mágica, não é, Dani? Que foi mostrada na semana passada. Claro que a Dani tinha que dar as explicações técnicas do que representa esse tratamento. Mas eu, como leiga, e me colocando do outro lado da tela, eu fiquei cheia de dúvidas. E hoje, eu vou perguntar pra ela tudo. Mas Dani fala de um jeito que a gente entenda. Dani me diz uma coisa. Pra que serve esse tratamento maravilhoso? Eu já vi que tem a ver com alisamento de pele, daí a gente já fica... Isso. Louca pra saber. Ele é um tratamento, Carmen, que ele vai alisar a pele. Ele vai melhorar as rugas dinâmicas e estáticas. As estáticas é aquela que a gente já tem parada. Bigode chines, o código de barras, né, que a gente chama. Então, ele vai fazer um preenchimento de dentro pra fora. É interessante? Sim. Ele vai hidratar a pele de dentro pra fora. Vai fazer uns canais de aquaporina, que são mini dutos, vão inchar e vão preencher essas linhas de expressão. Tanto as estáticas, quanto as dinâmicas, que é aquelas que a gente movimenta. Então, ele também tem um efeito botox tópico. O tópico é aquele que tu aplica e ele já congela, dá um efeito, né? Além do lifting imediato, que ele vai esticar a pele. Vai esticar o efeito do botox também. Também. Ele vai melhorar, vai congelar um pouco dessas linhas de expressão aqui do terço médio superior. E ele vai hidratar a pele de dentro pra fora. Vai hidratar a biológica da pele. E esse tratamento tem um princípio ativo chamado biofilderme. Então, ele é todo feito à base de serums. Então, ele hidrata a pele de uma forma fantástica, assim, muito rápida. Tá. E quantas sessões eu preciso fazer disso aqui? O ideal é fazer no mínimo quatro sessões. Uma por semana, né? Por pelo menos quatro semanas. E quando é que eu percebo o resultado? A partir da primeira, tu já vai notar uma diferença. Ou então, depois de quatro semanas. Quatro semanas mais ainda, então. Mas fica muito bonita a pele já na primeira sessão. Tá. E tem alguma manutenção depois disso com algum produto? Na verdade, eu posso indicar um produto pra pessoa usar nada. Tá, mas não existe uma manutenção obrigatória. Não, não é necessário. E qual é o tempo de durabilidade? Porque, por exemplo, o Botox, tu faz, ele tem uma durabilidade de uns seis meses, não é? É, na verdade, claro que se a pessoa usar algum tratamento Home Care, que eu vou indicar também, ela vai prolongar esses efeitos. Mas ela pode fazer esse tratamento a cada três meses. Ela pode renovar esse tratamento. Claro, porque além do efeito Botox, ele também trabalha a tua pele, né? Ele vai hidratar a tua pele de dentro. Que é uma grande hidratagem. Isso, e vai dar esse efeito lifting, né? Ele vai esticar essa pele, vai dar um efeito cinderela, que a gente antigamente tinha. Durador. 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 E que a gente fazia o efeito cinderela com alguns produtos, ele dura algumas horas e depois tu dispensa. Esse continua aqui, ele continua agindo na tua pele de dentro pra fora. Isso é bom fazer antes de casamento. Também. Eu vou fazer sempre, né? Eu vou combinar, né? Pra hidratar a pele é fantástico. Pra rugas de expressão, linhas de expressão é fantástico. É o cliente mais moderno hoje no mercado. E me diz uma coisa, e além dele, tu tem outros tratamentos, não é? Sim. Ah, tem diversos tratamentos de vitamina C, o tratamento vinoterápico. São todas hidratações e revitalizações pra pele, pra clarear, pra dar aviço, luminosidade. Tem a limpeza de pele, que é o carro-chefe da esteticista facial. Pra começar qualquer tratamento é bom fazer uma limpeza de pele, né? E além de todos os outros tratamentos que eu faço, né? Isso aí vai depender de cada pessoa, né? Vai depender de cada pessoa. Então o que vocês acham, ó? Um efeito cinderela, duradouro e ainda feito com a melhor? Vamos fazer isso? Semana que vem a gente volta aqui pra sala da Dani pra passar mais dicas bem bacanas de beleza pra vocês. Hoje nós podemos viajar, ficar até 20 dias fora, que a gente fica com a unha intacta. Nós vamos falar de esmaltação de gel, que deixa a nossa unha intacta até uns 20 dias. Lisete, isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. Pois é, e isso cumpre mesmo o que promete? A gente consegue ficar até uns 20 dias com esmalte intacto? Claro que depende do crescimento da unha pra cada cliente. Tem umas que crescem demais, tem aquelas que crescem bastante. Mas com certeza... Mas o esmalte fica intacto? Intacto. Lisete, como é que funciona essa esmaltação em gel? Como é que ela é feita pra gradar? A esmaltação, ela tem que fazer todo um procedimento de higienização na unha, lixar pra ela poder ter uma boa aderência. E aí aplica-se o esmalte e a base todos e vão todos secos na cabine de uveio. Quando fizer a secagem, ela já tá pronta, sai dela prontinha com tudo seco. E isso eu posso fazer no pé também? No pé, pode fazer francesinha, não tem problema. Porque a francesinha sempre é um problema quando a gente pinta com esmalte. E se tu fizer ela com esmaltação em gel, ela vai ter a durabilidade. Ai que maravilha! Pra praia é bom, porque é provável que não amarela, porque vai ter a durabilidade bem maior. Não, maravilhoso, não é? E eu posso fazer, tem várias cores. Sim, tem cores. Praticamente as vezes as cores dos esmaltes que a gente usa. Tem vermelhos, básicos, tem bordô, todas as cores que temos nossos normais. E o tempo de aplicação é praticamente o mesmo de uma unha normal? Não, a aplicação é mais ou menos de uma hora e meia, se tiver que fazer a cutícula. Se não, aí ela é mais rápida. Se tu já vem com a cutícula pronta, faz uma coisa. Tem coisa melhor do que a gente ficar quase um mês com a unha, um dia, sem perder tempo de ir ao salão, não é? É verdade. Mesmo que tu não vá viajar, eu acho que é um grande ganho, porque sempre que tu toma um tempo pra ir fazer as unhas, não é? Então eu acho que é uma grande saída. Claro, tem semanas que tu não pode vir, mas aí tu já tem. E com a esmaltação em gel, a gente resolve tudo. Com certeza. E pra quem vai viajar, não tem coisa melhor, porque normalmente a gente viaja toda arrumadinha e volta que é uma coisa, né? É verdade. Então a gente volta com a unha inteirinha. E quem faz a esmaltação em gel aqui no Gilson Colares Visagismo em Beleza é a Lisete. E ó, tá valendo experimentar. Obrigada por hoje, Lisete. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.